Em teu colo, ó Altíssimo, não há vermelho, quem bota a luz, desfeche em diante da tua voz, não há doença, nem culpa, desfiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma, na voz daquele que tudo criou, não há doença, nem culpa, desfiquem de pé diante da tua voz, Pessoal, seja muito bem-vindo, curta, compartilhe, se inscreva neste canal patriota, e Deus abençoe a cada um de vocês.